Oi, cara de boi! Ah, meu Deus, eu tô muito treinada, cara! Nossa, deve ter estourado muito esse álbum. A gente vai falar mais baixo daqui pra frente. Não se preocupe, não vai estourar mais. Mas é o ASMR. A gente vai fazer foto de casalzão. Acho, acho, acho. O que eu quero dizer é que a gente tá muito orgulhosa de você, cara. Parabéns, você é incrível. Nota rápida da editora, que no caso sou eu. Nunca, 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 em hipótese alguma, beija a lente da sua câmera. Porque senão o vídeo inteiro vai ficar com o negócio manchado aqui na tela, porque depois não limpa. E aí você vai ficar com ódio, vai querer tacar as coisas tudo pela janela. Você tá me traindo como público? Gente, a gente passou. A gente tá muito orgulhosa de vocês por terem conseguido bater a nossa meta no último vídeo. A gente tava muito empolgada com esse vídeo, porque foi um vídeo que a gente se divertiu muito fazendo. E a gente queria muito que vocês gostassem pra gente trazer aqui mais vezes. Então, hoje com vocês, o próximo Tirando Fotos de Casalzão. A meta agora, a gente vai subir um pouquinho só. 25 mil. 21. 22 e meio. 22 e meio. 22 e meio. Não sei nem falar isso. Não tem como ver os 22 e meio, 22 ou 23. 23, então. 23. 23 mil curtidas, a gente traz um novo vídeo Tirando Fotos de Casalzão. Então agora chega de enrolação e vamos nessa. Não, podeu? Calma aí. Primeiro curta esse vídeo aqui embaixo. E já se inscreve pra não esquecer. É. Agora vamos. Agora vamos. Ô, sogra! Oi! Tudo bom, linda? Tô ótimo. Ai, que bom. Tô feliz que você tá bem. Diga, o que você quer? Foto. Vamos lá. Vocês ficaram elogiando as fotos de Dona Lu, falando, mas Bah, parece profissional. Mas a questão é que Dona Lu é profissional. Ela é formada como maquiadora. Ela é uma maquiadora. Maquiadora não. Maquiadora. Maquiadora é você? Eu sou maquiadora. Ela é uma fotógrafa incrível, maravilhosa, formada já. Olha só. Gente, eu nem falei nada. Eu simplesmente apontei a câmera pra ela e ela começou a fazer isso espontaneamente. Tô vindo e imaginando a foto. Olha lá, de novo, cara. É o problema com a câmera, será? Peraí, ó. Tá normal. Tô tão ridido. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa muito focada. Isso é muito bem o que eu tenho que fazer da minha vida. Ué, porque não aparece embaixo. Tia, mãe, tem um que ficar assim, ó. Isso que eu tô falando. Não, é que alguém fica de joelho. Não, de bom. A gente fica da mesma altura de ficar de joelho. Não, mas então você fica assim, ó. A gente pega tijolo, lá fora. Que tijolo? Tem um tijolinho lá, ó. Tão bonitinho. Tão bom. Pega o trem dele. Caralho, agora sim. Tá bom pra você agora? Vamos na cintura da Ju por dentro da jaqueta. Pode tirar a Coca-Cola, Ju? Ah, a Coca! Ah, ia ficar legal. Fica legal. O povo deve estar pensando em sapatões. Ah, eu amei isso aqui. Ah, ah. Nossa, muito bonito. Mas já? O que está acontecendo? Temos a primeira foto? Eu vou lembrar, deixa eu ver. Ah, é, lembrei. Ah, vou lembrar da gente andando de bicicleta meio alcoolizada. Ela para e fala, pode começar a tirar foto. Aí quando eu venho tirar foto, você fala. Você está tirando foto da rua. É porque você está falando. Vai sair assim. Você está corrente? Tinha um brinquedo. Missão cumprida? Missão cumprida. E até ganhou um foto. O que é que eu fiz aqui por aí? Ela até ganhou um brinco. Que menina horta, gente. Que coisa mais linda da mamãe. Manjericão roxo. Olha só que bonito que estão essas hortelãs. Eu não sei o que é isso aqui. Eu sei que isso aqui é tomilho. Não, salsinha é isso aqui. Quem é um neném não? Meu Deus, ela está florindo. Ela está muito forte. Ela é muito resistente. Pessoal mais viada com planta, né? Comenta aqui embaixo se você também conversa com a sua planta como se ela fosse um nenenzinho. Para eu não me sentir a única pessoa doida nesse rolê. Entendeu? Obrigada. Gente, essa calça aqui, quando eu comprei, ela era rasgada no joelho, cara. Olha onde veio. É o ar-condicionado. Peraí. Chica, peraí. Não vai estar certo. Vai, pernuda. E a Ju mais para cima. Ah, tinha que esperar o mar. Peraí. A Ju não esticou os pés. Você consegue, crossfit para isso. Que crossfit? Eu nunca fiz crossfit. Nem eu. Eu pulei de um jeito bosta. Perna reta. Agora. Você tem que jogar. Fica certa. É assim mesmo. Aqui, se eu estou numa cadeira invisível. Ai. Ai, mas eu... Abraça ela, Fih. Tá certinho. Tá perdido. Nossa, olha a minha cara daqui. Olha a minha cara. Eu procurando os peitos. Olha. Sensacional. Não, é assim. Olha que a mina consegue segurar a outra desse jeito. Porque as duas, sei lá, pesam 35 quilos. Vai, pula o outro de cima. Agarra as pernas que eu vou te deitar. Agarra. Olha pra cá. Olha. Ju, olha pra cá. Peraí, eu vou mais um pouco. Arrasar, calma. Não, vem. Peraí, peraí. Vem mais pra cá. Tira o cabelo da Ju da cara. Prazer, eu tô jogando pra cá, Ju. Peraí. Ai, quero que tu desiste. Não, minha já não ajudou. Não quero no Golden Hour. Olha pra cá. Você achou que essa é pior do que a outra foto dos meus vídeos? Achei. Achei totalmente. É que é duas semanas a mais de sedentarismo, entendeu? Não é, é que a outra foto, uma tava no chão ali, perto da gravidade, a outra tava muito acima da gravidade. O equilíbrio. Faz sentido pra você? O equilíbrio. Não faz sentido pra vocês também? Porque o vetor de uma tava pra cima, a outra tava pra baixo, e daí... Exatamente, cara. Faz todo sentido pra mim. Encontra o X. O X tá aqui, ó. Olha o X viajando. Ai, meu Deus, ele machucou. Ai, eu acho que sim, eu acho que sim. Ai, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Ai, meu Deus, eu tô comendo. Mas eu acho que saiu algumas engraçadas, foto engraçada também vale, né? Vale, vale. Não é só de sedução que funciona o mundo. Não é só de sedução que funciona o mundo. E a foto que a gente vai fazer agora vai ser essa aqui, ó. Oi. Cagou pra ti. E aí, princesa, gente, olha lá. Taz, mais bem-vindo que nunca. Ai, faz aquela coisa de gente nojenta. Manda umas rápidas. Ai, desculpe. Oh, já tá ali, passando um batom. Já tá aqui, coloca aí no canada, passando um batonzinho. E essa é uma princesa. Princesinha. Você já se hidratou hoje? Meus rins estão tipo, what is that? What is that? Será que foi? Será que foi? Será que foi? Vamos dar uma olhada. Ui, gente, tá muito frio. Vocês não estão entendendo. Nossa, tô aqui, ó. A próxima foto, aproveitando esse frio, vai ser cobertinha. Se eu parar, ele deita, ó. Parece que ela é uma super heroína. Depois desse, ela nunca mais parou. Esse é o momento que os solteiros choram. É assim que se engravida a partitura. Daixando a dança do acasalamento. Um amor selvagem. Oba, oba, no The Sims. Ah, ela parece que é a Angelina de mim, cara. Eu fico muito legal. Ah, ela alucina, cara. Eu derrubo o meu papo, tá? A Angelina, olhando o horizonte. Pensando, esse salgado aí é de quê? Tem nada a ver com a foto de referência, mas ficou linda. E eu gostei. Gostei também. Temos, temos. Yeah! Yeah! Fazer uma mágica muito, muito querida na internet, tá? Então é assim, ó. Enquanto a Ju tirar foto, gente, eu tô aqui, né? Já tô pronta pra próxima. Tô me enrolando a minha coberta, porque nesse frio eu tô parecendo um casulo, né? Eu tô cada vez mais enrolada. Quando a Ju lá os pés, você vai ter um jeitinho, entendeu? Daqui a pouco, quando a Ju chegar, você vai estar grudadinha num cantinho virando brabuleta. Nossa, isso é muito romântico. Me lembra muito aquele ghost deles fazendo barro juntos. Ai, meu Deus, vocês podiam fazer muito aquele negócio de cromaquia no rosto. Por favor. Você que fez! Oh, você que fez! Faz tipo caramba, caramba. A Ju fez... Caramba, tá indo. Que bonitinho. Eu acho que temos. Acho que temos. Acho que temos. Acho que temos. Eu acho que temos. Eu também acho que eu acho também. Bom, espero que vocês tenham gostado das fotos que a gente colocou hoje. Agora a gente vai dar um jeito de descobrir como tirar isso aqui da nossa cara sem água. Se você gostou, se inscreve, dá muito like aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho